Bom dia, que bom ter você aqui comigo para o Santo do Dia. Hoje, dia 19 de outubro, dia de São Paulo da Cruz, que é o santo que nós vamos falar dele hoje. Ele nasceu com o nome de Francisco Danei, em 3 de janeiro de 1694, em Ovada, na Itália. Era de uma família de comerciantes pobres. Ele era filho mais velho de Lucas Danei e de Ana Maria Marassari. Teve 15 irmãos, mas, infelizmente, 11 deles morreram ainda criança, devido à grande mortalidade infantil daquela época. A sua mãe o ensinou a vir na paixão de Jesus, a força de superar todas as provas e dificuldades. Assim, desde criança, ele quis entregar a Jesus toda a sua vida. Aos 19 anos, ouvindo a pregação de um sacerdote, Deus o iluminou ao amor de Cristo crucificado, e foi o momento que ele próprio chamou de sua conversão. Por volta dos anos 1715 e 1716, ele estava desejoso de servir a Cristo e apresentou-se em Veneza e avistou-se no exército das cruzadas, pois ele queria lutar contra os turcos que ameaçavam a Europa e a fé cristã. Mas, enquanto ele adorava o Santíssimo Sacramento numa igreja, ele compreendeu que aquela missão de guerreiro não era sua vocação. Segundo um testemunho, houve uma aparição da Virgem Maria e também ele viu Jesus crucificado, e assim ele viu que a sua vocação era missionária, a sua vocação era de ser um sacerdote. O bispo de Alexandria, Monsenhor Gatinara, ouvindo o conselho de confessores prudentes, revestiu o nosso santo de hoje, Paulo, com o hábito da paixão, no dia 22 de novembro de 1720. E, em São Paulo, ele passou 40 dias na sacristia da igreja de São Carlos, em Castelazo, e durante esse retiro ele escreveu o seu diário. Dos dias 2 a 7 de dezembro desse ano de 1720, ele escreveu também as regras de uma nova congregação, destinada a possíveis companheiros, os quais se chamavam os pobres de Cristo. Mais tarde, ele rasga e queima todas essas regras, reescreve conforme as suas novas experiências de vidas e das sugestões que vai recebendo de pessoas amigas e de seus primeiros companheiros de ordem. O seu irmão, João Batista, que o visitava, queria se associar a ele, mas, naquele momento, Paulo ainda não permitiu. Ele foi um homem de mudanças e soube perceber os problemas de seu tempo, agindo de acordo com a realidade. O essencial de sua espiritualidade é fazer a memória da paixão e morte e ressurreição de Jesus. Isso já se encontra no seu diário que ele escreveu no retiro, naqueles 40 dias. Ele concluiu a sua experiência e o bispo o autorizou a viver na Ermida de Santo Estevão, em Castelazo, e realizar um apostolado como leigo. No verão de 1721, ele viajou até Roma no intuito de obter uma audiência papal para explicar as luzes recebidas sobre uma futura congregação. Mas os oficiais do Quirinal, onde residia o Papa, não deixaram entrar, pois pensavam que se tratava de mais um aventureiro. Ele aceitou a humilhação e, na Basílica de Santa Maria Maior, perante a Virgem Salus Popo Romani, fez o voto de se consagrar a promover a memória da paixão de Jesus Cristo. De regresso à sua terra, deteve-se um pouco em Orbetelo, na Ermida da Anunciação do Monte Argentário. E, ao chegar a Castelazo, encontrou-se com seu irmão João Batista e, juntos, resolveram levar uma vida eremítica no Monte Argentário. Depois, a convite do Monsenhor Pignatelli, deslocaram-se para a Ermida de Nossa Senhora, em Gaeta. Os esforços de fundar uma comunidade sempre fracassaram e, para serem procradores da paixão, era necessário que se tornassem sacerdotes. Por isso, resolveram viajar a Roma e, enquanto estudavam teologia, foram prestando o serviço em hospitais, atendendo doentes e, principalmente, aqueles infectados pela peste. O Papa saudou-os em Elcélio, junto à igreja lá na Vicela, e deu-lhes uma autorização oral de ponderem fundar o Monte Argentário. Uma vez ordenados sacerdotes, em 1727, os dois irmãos abandonaram Roma e se dirigiram para o Monte Argentário. Iniciaram o seu apostolado entre os pescadores, alinhadores, pastores e, rapidamente, foram se juntando companheiros a eles. Entre eles, também, o seu outro irmão Antônio e outros sacerdotes bem preparados. Os bispos dirigiam os pedidos para missionarem a terra daquela região. Quando a vice declarou a Guerra dos Presídios, Paulo exercia o seu ministério em ambas as facções, sendo bem recebido dos dois lados. E o primeiro convento dedicado à apresentação foi inaugurado em 1737. Paulo apresentou as regras para o novo Instituto em Roma e, depois de algumas alterações, viriam a ser aprovadas pelo Papa Bento XIV em 1741. O amor a Jesus crucificado o impeliu para o serviço apostólico das missões. Para ele, a paixão de Cristo é a maior prova do amor de Deus. Deus nos ama loucamente, dizia ele. E ele achava que as pessoas se dessem conta disso, que eram amadas loucamente por Deus, elas iriam mudar de vida. Por isso, ele acreditava que a paixão de Cristo é um remédio para todos os males. Quis assim mudar o mundo pelo amor e não pelo temor. As pessoas deveriam se converter porque se sentiam amadas por Deus e não porque tinham medo de Deus. A experiência de Paulo foi buscar sempre a vontade de Deus. Ele nunca via as coisas muito claras, tendo que progredir no escuro, na fé, dizia ele. Soube ir mudando sempre de acordo com as circunstâncias, ou seja, era maleável com as coisas e com as sugestões de pessoas sábeis. Não se apegou às suas ideias, sabia ouvir e mudar quando preciso. Embora tenha sido sempre superior ao geral, desde 1747, não deixou de pregar nem de escrever cartas como diretor espiritual. Defendeu sempre com grande determinação para toda a congregação o espírito de solidão, pobreza e oração. Não só com seus concílios, mas indicando também o exemplo de seu irmão, João Batista. Quando João morreu, em 1765, Paulo, que o encarava até mesmo como se fosse um pai espiritual, sentiu-se como um órfão. Após a supressão da companhia de Jesus, Cremente XIV levou os padres da missão à igreja de Santo André do Quirinal e concedeu a Paulo da Cruz a casa e a basílica dos santos João e Paulo que ele tinha em El Célio. Nela, a dois passos do Coviseu de Roma, viveu Paulo os últimos anos de sua vida e ali recebeu a visita do Papa Cremente XIV em 1774, do Papa Pio VI em 1775 e ali faleceu alguns meses mais tarde em 18 de outubro de 1775. Foi beatificado em 1º de maio de 1853 e canonizado em 29 de junho de 1867 e as suas relíquias conservam-se em Capeva Própria, inaugurada na basílica dos santos João e Paulo em 1880. Vamos à nossa oração. Ó glorioso São Paulo da Cruz, que meditando a paixão de Jesus Cristo, vós elevastes a tão alto grau de santidade na terra e de tanta felicidade no céu e pregando-a oferecestes ao mundo o remédio mais eficaz para todos os males. Amém. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Agradeço você que me acompanhou no Santo do Dia. Convido para assistir os demais vídeos do canal. Na virada do dia, nós temos este Santo do Dia, às sete da manhã, leitura da Bíblia, nove e nove e quinze, os terços, e dezenove horas, comentários a respeito de livros. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado pela intercessão de São Paulo da Cruz e até o próximo vídeo.